A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos gente, vamos, vamos para aquela tenda Onde? Ai meu Deus, que nojo Eu preciso tomar um banho Ai eu também Eu quero até tomar um banho de laça Porque eu estou muito suja nesse mato Vamos, vamos meninas Vamos logo Foi o seguinte, vocês vão no banheiro Vamos fazer as coisas que vocês querem Eu vou lá para aquela tenda Vamos meninas, vamos no banheiro, vamos para cá de roupa Samira, minha querida Hoje é um belo dia Para começarmos a prever o passado Prever o passado? Prever o passado? Sim Mas Não seria melhor que nós Videntes pudéssemos prever O futuro, não creias nisso? O futuro é incerto Não sabemos de nada sobre o futuro E o passado a gente sabe tudo Eu vejo pela clara evidência do rabo do gato Que podemos falar tudo sobre o passado E todas as pessoas Mas eu posso surpreendê-te As pessoas têm verdadeira admiração por Cigana Samira? Você me faz rir, Samira O passado é muito melhor Pode até ter admiração por você, Samira Mas o passado sempre é revelador E muito constante Mas eu estou vivendo aqui Alguma pessoa ganhou em Molo em jogo da loteria Mas isso é óbvio E como? Mas isso é óbvio Meu vizinho Semana passada ganhou no jogo do bicho E tem muitas pessoas sempre ganhando na loteria É só jogar É fácil assim Com licença, com licença Podemos entrar? É vocês que preveem tudo? Sim O passado? Sim, é futuro Afinal, é passado ou futuro? Tudo Gente, então é aqui que eu vou conseguir uma informação sobre o aeroporto? Eu preciso voltar para o Rio de Janeiro Eu estou perdendo o carnaval, mas eu vou cair Ai, que nojo! Que carnaval, que aeroporto! Eu aqui toda desesperada por causa da minha maleta de milhões Que eu esqueci no taxi E também doida para voltar para casa Lá no Batel E você aí Inclusive Por falar em Batel A alta sociedade curitibana Também tem carnaval maravilhoso Tá? Rio de Janeiro Não como? Não como Rio de Janeiro Calma pessoal, calma, calma Calma, tenha paciência Esperem Ok Vamos fazer uma sessão Mais um por vez Vamos começar com essa cebozinha Depois Vamos por o narigudo Depois A xarope E por último A chapeluda Pode sair Chapeluda Xarope O narigudo Deixa a cebozinha Essa de preto é a cebozinha Estou vendo que vocês Não servem para nada Não fazem nada Você pode ver no futuro Sim Eu vejo em las cartas Espera aí Você não usa cartas de tarot Você usa cartas de uno Espero Apenas Escriga A leitura De las cartas Ah Espera Eu não estou conseguindo me concentrar Está meio confuso Eu acho que é melhor usar os poderes de minha bola de cristal Eu não estou vendo muito nítido Que está meio embaçado A tesão está meio durfa Eu não entendo o porquê Espere, 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 Samira Eu sei porque é o problema Porque esta bola está em UHF Iperolândia faz tempo que já é digital Por isso, para te ajudar, Samira Eu trouxe folha de nanás Para colocar em cima das bolas E agora vai ficar muito mais nítido Perfeito, Walter Agora está nítido Nossa Agora você consegue Será que a gente consegue agora mesmo? Doutora Horas Eu só preciso saber Quando E qual o horário do voo para o Rio de Janeiro Espere Espere Eu vou tomar uma sessão sua agora, Narigudo Eu quero as duas fora E quero você também, Samira Todo mundo fora Só eu e você, Narigudo Estou vendo no seu futuro, Narigudo Pelos poderes do rabo do gato Da bola que funciona na localidade A bola aí Só funciona em VHF Então é mentira É em digital Então toque na bola Ui, que poderes é esse? Toque no rabo do gato Não lá dentro do rabo É no rabo, não no rabo Entendeu? Eu te vi Você Tem uma revelação para você Como é que você revela assim? As cartas Não precisa de cartas Como não precisa de cartas? Como não precisa de cartas? Não, isso aqui é bobagem Como assim? Ah, vou tocar Ah, sim Clarevidência Primeiro vou agonar você Ah, não precisa agonar Sua mulher está grávida Minha mulher está grávida? Está grávida Gravidíssima Então você é pai? É óbvio que não Como não? É corno Ouro Vocês estão dando risada no que? Por isso o seu Grave assunto Sujindo essas caras Não tem nada mais Não tem nada mais Não tem nada mais Eu já falei da mulher, olha. Eu já falei que sou corno. Você é corno? Que isso? Nossa, isso é um minto. Mas eu vejo que você será um grande jogador. Gostoso. Sim. De futebol, de voleibol, de peteca-bola. Você está querendo demais, né? Mas eu vou ser um bom jogador? Não. Por que não? Por causa das drogas. As drogas? Sim. O que é que tem as drogas? As drogas da sua perna funcionam. Vocês estão achando graça? Vocês estão achando graça? Que horror. Eu estou doida. Você está falando de espíritos. Estou ouvindo espíritos. Eu não consigo ver os espíritos. Estão espíritos bonitos, pelo menos. Gostosos. Eu escutei gostosos. Me arrepiei. Tá bom. Onde que eu parei? Lá na revelação. Eu peguei no rabo do lugar. Ui. Gato chega a ficar planta. Fica um penteinho alto. Lá, mãe. E vejo uma coisa grande em você. Uau. Muito grande, de grande sem passagem. O que seria essa coisa muito grande? Olha os chifres. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. É issozinho, não vai? Então, suma da minha... Eu vou sair daqui. Eu vou pegar as minhas meninas e você também. Venham, meninas. Esperem. O que foi? Mais uma passagem do rabo do gato. Vamos, meninas. Vamos, vamos embora. O que está acontecendo aqui? Aconteceu de tudo, Samira. Teve uma turmada aqui. Fizeram o maior furdunço e foram tudo embora. A cigana Samira não sabe de nada. O alto também não sabe de nada. Queriam saber do passado e futuro. Quem é você? Sou a Yune. O que você quer, menina? Preciso que vocês me ajudem. Ajude com o quê? Me tirar desse corpo aqui, horroroso. Mas nós não fazemos milagre. Mas tente-se. Vamos tentar te ajudar. Samira, vamos unir forças. A um. A dois. A três. A quatro. Pegue no rabo do gato. A nossa bola está falhando hoje. Né, Samira? Ah, Samira não consegue ver nada. Não sabe de nada. Estou vendo que vocês não vão me ajudar em nada. Vocês são a fraude. Ô, 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 ô. O que 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 está acontecendo aqui? Mas primeiro, quem é você? Invadindo a nossa tenda? Eu sou o memé. Memé, memé, memé. Abrece dos gatos. Falei direito homé. Pegue no rabo do gato. Ô, 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 ô. O que 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 está acontecendo? Ah, tá acontecendo. Eu quero voltar pro meu corpo antigo. Não quero mais ficar nesse corpo. Mas você tá, tá, tá muito bobo, 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 assim. Não, eu quero voltar no meu corpo antigo Não gosto desse corpo Esses dadões aí são Chachá, chachá Chachá, chachá, chachá Chachá Jatão Não somos não É, chachá Jatão Veja como é que se consegue fazer Um poder Bebeia Eu voltei! Eu voltei! Eu desço de novo! Meninas! Meninas, venham! Eu voltei! 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 Que bom! Que gostoso! Você é irmãs? Eu acho que somos! Mãe e filha! Que isso? Eu sou igual a você! Você é igual a mim e você! É parecida comigo que você sou eu! Não! Eu sou eu! Curitiba! Curitiba e seus mistérios! Peraí! O que está acontecendo aqui? O que fizeram? Você era uma, agora são duas! Quem fez isso? Duas! Ai, que confusão! Gente, eu quero voltar pro Rio! Ai! Por favor! A culpa foi daquele velho! Cadê? O mestre dos gatos? Desapareceu de novo! Cigada! Essa mina não sabe de nada! Explica! Tchau! 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 Tchau!